Vamos falar sobre um aplicativo que controla em tempo real, olha que bacana. A localização e também a previsão da chegada dos ônibus do transporte público aqui da nossa capital e foi lançado ontem. É o Floripa no Ponto, que por enquanto mostra apenas onde estão as linhas do transporte executivo. Mas vai avançar além dos amarelinhos, vamos ver. Que ônibus a senhora está esperando? O Corrego Grande. E onde está esse ônibus agora nesse momento? Ah, não sei. Tu sabe me dizer o horário do próximo ônibus para Canas Vieiras? Não, mas por exemplo eu vou para Barra Galagô. Tinha um 4,15 e agora é só 4,45. Como é que você sabe disso? Eu não estou vendo a informação por aqui. Tem o site e no próprio terminal tem os panfletinhos grudados na parede. Esta mulher distraída aí, olhando para o celular, será que ela não pode perder o ônibus? Bom, se ela já tiver instalado o aplicativo Floripa no Ponto, ela não perde nada. Inclusive ela pode estar acompanhando o exato local por onde está passando a sua linha. O lançamento da primeira fase do aplicativo, por enquanto, vai acompanhar apenas os amarelinhos. As linhas especiais em ônibus executivos. São 26 linhas operadas por ônibus mais confortáveis, com ar-condicionado. Ao abrir o aplicativo, o passageiro acessa informações sobre a rota, o tempo e a previsão de deslocamento. A gente escolheu o sistema executivo, porque ele circula em toda a cidade. Então, onde passa o convencional? Passa o amarelinho. Então, tanto no continente quanto no norte, no sul da ilha, região central, a área leste, lá da Barra da Lagoa, também é servido pelo executivo. Então, a gente consegue hoje ter um mapeamento completo de como está a cobertura de rede em Florianópolis. A partir do momento que a gente tiver 100% do convencional monitorado por GPS, então a gente vai estar desligando o Epifênix e mantendo o Floripa no ponto com todas as informações. A ferramenta é apenas uma das pontas de uma tentativa de resolver o problema da mobilidade urbana aqui na capital. Neste prédio de mais de mil metros quadrados, que fica em Capoeiras, foi instalada uma sala de controle para o monitoramento de todos os veículos da frota. Uma baita estrutura que, segundo a prefeitura, também poderá servir de abrigo a outros serviços públicos. Vão ter as imagens das câmeras que estão à disposição da cidade com condições efetivas de tomada de decisão. Seja da defesa civil em função de problemas ocorridos, seja de dificuldades no trânsito, que é a necessidade da intervenção da guarda municipal, ou até mesmo de problemas de segurança pública, onde, de maneira compartilhada com a polícia civil e polícia militar, trabalham em conjunto com a guarda municipal, buscando cada vez mais ter mais efetividade nas ações de segurança pública. Até o fim do ano, a expectativa é de que o aplicativo esteja disponível também em inglês e espanhol, facilitando assim a vida dos turistas, que estão de passagem marcada para o verão. Vale lembrar que toda a frota de Florianópolis já está equipada com GPS. O passageiro comemora. A tecnologia ajuda, e muito. Mas não é tudo na vida quando o assunto é transporte público. Acho que isso deveria ser implementado junto com mais horários também, porque acho que só um aplicativo não resolve. O problema de Floripa no transporte coletivo vai muito além disso, ao meu ver, né? O problema de Florianópolis vai muito além disso.